Do que é feita uma universidade? Ela é feita de encontros reais. Conexões verdadeiras carregadas de inspiração. A menor distância entre o eu posso e o eu consigo. Desconhecidos que se tornam amigos para a vida toda. Encontros aleatórios com potencial para mudar o mundo. Infinitas ligações gerando conhecimento. Pessoas unidas pelo mesmo propósito. Transformar. E assim, de encontro em encontro, a universidade vibra. Pulsa. Acredite nos encontros. Eles vão mudar sua vida. Unaerp. Consulte sobre provas agendadas. Inscreva-se.